Vamos falar de Sergipe, do governo eleito. Coloca na telinha aí a imagem, ó. A imagem do Fábio Mitidieri. Matéria aqui do Portal 93 Notícias, dando conta de que o governador eleito, Fábio Mitidieri, ele concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira, dia 14, na qual a Irmã Nova Brasil e disse que vai apresentar o plano de governo para os primeiros 100 dias e que gerar emprego é a prioridade número 1. Ele frisou que tem o compromisso de oxigenar a máquina e disse, sou um novo nome. Tenho 45 anos, concorri pela primeira vez ao Estado e foi me dada a oportunidade. Não estou dizendo que nenhum secretário irá continuar, mas tenho o compromisso de oxigenar a máquina. Ao comentar sobre o trabalho desenvolvido pela equipe de transição, o Fábio disse que temos feito um trabalho intenso nesse período de transição, levantando convênios, limitações. Vamos apresentar o plano de governo para os primeiros 100 dias. O objetivo é realizar uma administração antenada com as necessidades da população, disse o governador eleito. O Mitidieri fez questão de afirmar que a sua prioridade é gerar emprego. E quando falamos em turismo, investidores, abrir Sergipe, estamos falando em emprego. Também teremos o programa Primeiro Emprego Sergipe para os Jovens. Já captamos recursos por meio da bancada federal. Mais de R$ 80 milhões para esse programa de emprego, para o Opera Sergipe e para a segurança alimentar. Fico muito feliz que nossos deputados federais compraram a ideia de investir no governo, concluiu aí o Fábio Mitidieri. Então, vamos torcer que dê tudo certo mesmo, né? Vamos torcer que dê tudo certo aí na administração do Mitidieri, que consiga vir de fato essa geração de emprego. Inclusive, da minha terrinha querida, Ribeirópolis, uma expectativa muito grande do retorno, né? De onde funcionava antes a Azaleia, né? Uma fábrica que gerou muitos empregos. E com o fechamento da fábrica, foi um Deus nos acuda. Ribeirópolis, ela tinha em movimentação três grandes indústrias. A primeira, que ainda continua em atividade, a Itabaiana Têxtil, que gera muitos empregos. Depois nós tínhamos ali a Azaleia, né? A pessoa da Dakota e tal, que geravam muitos empregos. E depois veio para o município de Ribeirópolis a fábrica da Estrela, bem pertinho ali do povoado Serra do Machado. E aí, com a desativação da Azaleia, foi um Deus nos acuda. Aconteceu em Ribeirópolis, aconteceu em Nossa Senhora Aparecida. Fiquei sabendo que em Nossa Senhora Aparecida há uma possibilidade também de voltar a funcionar a fábrica lá. E você imagina a importância de 100, 200 empregos gerados. O quanto isso é bacana, né? Vamos torcer que dê tudo certo. A iniciativa privada com a iniciativa pública, para que o povo possa ter cada vez mais as oportunidades de ganhar o pão de cada dia, ingressar no mercado de trabalho. E aí, com a desativação da Estrela,